Canal Jaime Pires De todas as terras em Ló chegar Na eterna mansão para se abrigar Vestidos de trajes celestial Bem longe do mundo e dos tristes ais Desfrutam com Cristo a perfeita paz Gozando uma vida que satisfaz No eterno lar, querido lar Em nós entrando um ao um No eterno lar, no lindo lar Sem um ao um O meu de sumiços a Ti, Senhor Cada um, cada um Queremos lutar com o Teu favor Contigo almejamos enfim gozar A vida gloriosa do eterno lar Ó Tu que dominas a terra e os céus Transporta-nos todos nos braços Teus No eterno lar, querido lar Em nós entrando um ao um No eterno lar, no lindo lar Senhor, Senhor, amor No eterno lar, querido lar